Estamos de volta com o melhor do MMA. E olha, pra você ver tudo o que exibimos aqui no XFC é muito fácil. É só acessar o nosso portal redestv.com.br barra XFC. Lá você encontra fotos, vídeos e tudo o que rolou. E olha só, fiquem ligados nas redes sociais pra saber tudo do nosso próximo evento ao vivo, que já tem data marcada. É no dia 1º de novembro no Ginásio do Morumbi, em São Paulo. XFC 7, vem aí e você não pode perder. Galera, por hoje é só, não tem tempo pra mais nada, mas na semana que vem a gente volta. Até lá, tchau, tchau.